Uma tentativa de homicídio hoje à tarde na cidade de Ipaba. Um homem de 28 anos foi baleado. Fábio Rodrigues da Silva foi levado com vida para um hospital em Ipatinga, onde foram constatadas duas perfurações, uma no pescoço e outra no queixo de Fábio. Ele segue em situação estável. Testemunhas disseram ter ouvido três disparos de arma de fogo e que, na sequência, um homem subiu à rua sentido a coapa. Esse homem estaria usando camisa de cor vermelha e uma bermuda de cor azul. A polícia militar faz rastreamento para prender o criminoso.